As Cartas de Água Jangadas de letras como salvação Cascatas d'água, rios em turbilhão Jangadas de letras como salvação Jangadas de letras como salvação Cascatas d'água em qualquer ocasião Dá-me um pico que não é coração Cascatas d'água em qualquer ocasião Jangadas de letras como salvação Jangadas de letras como salvação Música Dá-me um pico, tem uma tensão Que eu chegar a pesar de algo em qualquer opusão Que eu chegar a pesar de algo em qualquer opusão Que eu chegar a pesar de algo em qualquer opusão Música 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 Música